Onde tá rolando o gril? Alô, Jorge Aragão, tá comendo muito gril aí? Alô, Adelzon, ei, tá gostando do gril? Estamos aqui com o Luiz Henrique Monárcia, que é o atual presidente da escola. O João Sampaio, prefeito, Mocotó, Flávio Faria, doutor Irã. As passistas, Patrícia Costa, rainha da bateria, Suzy e Bianca, que estarão concorrendo ao prêmio Papatudo, ao troféu Papatudo, pelo júri da Manchete. E, Aragão, o samba é com você. Tá aí, Viradouro. Eu queria falar o seguinte. Meu prefeito, João Sampaio, tá difícil carregar o samba só em Niterói ou é aqui mesmo que a gente tem que plantar e colher mais ainda? Olha, eu acho que o samba que se planta em Niterói repercute pro Brasil. Tá aí a Viradouro, que é um exemplo claro disso. É um presente que Niterói todo ano dá para o Rio de Janeiro. Tá aí a Cubango, tá aqui meu amigo Luiz Henrique Monassa, meu colega de faculdade, que ouviu os Aldeuzon Alves ali fazendo aqueles trabalhos, hein? Amigo das madrugadas. Então é assim que vai ser, nós vamos comandar. Você quer falar com o nosso presidente? Presidente, presidente, Viradouro, vem após Salgueiro, após Caprichosos e Portela. Como é que vem o Viradouro, sem considerar as demais que já passaram? Bom, a Viradouro, se ela pretende ganhar o campeonato, não interessa a posição que ela vem. Assisti as outras escolas, todas desfilaram bem. Agora eu posso prometer a todos que estão aqui no Sambódromo e aos espectadores de casa que assistirão a um momento mágico. A Viradouro vem cantar o que o Brasil tem de mais bonito e vem mostrar que é impossível que com tanta potencialidade cultural e tradições que a gente traz aqui, esse país ainda conviva com tantas injustiças sociais, com tanta miséria. Nós vamos ver esse momento mágico sem nos distanciarmos da realidade nacional, que não é a melhor, porém com esperança. É um grito de fé de que esse povo tem condições de se erguer e esse gigante levantar e parar de ser um gigante adormecido. Já cansamos disso. Alô, presidente. Vamos lá, Viradouro. Vamos lá, Viradouro. Vamos lá, Viradouro. Como é que é, Viradouro? Vamos lá, Viradouro. Vamos lá, Viradouro. Alô, Viradouro. Vamos lá, 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 Viradouro. Olha aí, engril, caninha 51, brama e pedacinho bom, quem come um, come mil. Vamos com a repórter Márcia Prado. E agora vamos lá, vamos lá de Unidos do Verador, Aquarela do Brasil, ano 2000. Vamos aqui, o André e a Patrícia, mestre Sala e porta-bandeira, vamos fazer aquela emoção bonita, vamos lá. Vamos reverenciar o público. A fantasia dela pesa exatamente 20 quilos e ela enfrenta esse suadouro, como vocês podem ver, numa boa. Você vai chegar inteirinha lá, dá pra chegar inteirinha lá com 20 quilos de fantasia. Dá pra chegar, demorou. É a paixão que te bota pela escola hoje. Ah, tem que fazer com a mãe, carinha. E agora vamos lá, com a bateria do mestre Jorjão. A bateria aqui prontinha, dando o máximo, é um ídolos da Viradouro, pisando na renda e fazendo um belo carnaval. Tá tudo ok aqui, pronto pra entrar. Tá tudo pronto pra entrar. O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? É isso aí. A Unidos do Viradouro tá chegando no pedaço. Informação pra você, o Zé Luiz da RioTur disse que a escola fez em 1 hora e 19 minutos. Mas ele não faz parte da comissão de cronometragem, que segundo o regulamento, são três membros escolhidos das escolas que vão desfilar amanhã, que estão tomando conta do tempo de hoje. Três membros das escolas de hoje vão tomar conta do tempo de amanhã. Será que há um acerto entre as escolas pra ninguém tirar tempo? Não sei. Tá em dúvida, eu quero saber de mais detalhes depois. Vamos antes pro intervalo, já já a gente volta com a Unidos do Viradouro. Tá combinado? Carnaval da Manchete. Daí a Unidos do Viradouro no início do seu desfile. Vamos saber quem é quem na Viradouro. Quem é quem? Oferecimento Ganinha 51. Uma boa ideia. Presidente Luiz Henrique Monassa Bacil. Intérprete é o Nego Martins. Mestre Sala Andrezinho. Porta-bandeira Patrícia. E o carnavalesco Joãozinho 30. Aí, a Unidos do Viradouro. Aquarela do Brasil, ano 2000, é um enredo da escola. Olha só. A Portela passou a Mangueira. Portela, Mangueira, terceiro tal Salgueiro. No Disque Carnaval. Tá na hora de você ligar agora. Principalmente torcida da Unidos do Viradouro. 0900-110290. Três reais custa a ligação de qualquer lugar do Brasil. São quatro carros de zero quilômetro que serão sorteados entre todos os que ligarem. E mais um carro importado pra quem acertar a escola campeã. Muito fácil, você diz que é 0900-110290 e ouve a seguinte mensagem. Disque Carnaval. Essa ligação custa três reais. Caso concorde, permaneça na linha. Fale bem claro o nome da escola após o sinal. É isso aí. Fácil, fácil. Você liga quantas vezes quiser. Quer botar dez vezes na Viradouro? Liga dez vezes. Sem problema nenhum. Três reais cada ligação. Vamos dar um pulo até a armação. Repórter Solange Bastos. Alô, Solange. E aqui no começo da Tapuca aí, Paulo, está havendo um problema aqui, mas parece que já condornaram. Esse carro aqui é enorme. Só o carro propriamente de dia tem 12 metros e como toda a Viradouro esse ano, é muito rico, muito cheio de detalhes, muito cheio de destaques. E os destaques atrasaram pra subir, a escola tá entrando quase correndo na avenida. Olha só, pessoal, apretado, o Carvalhão, mostra ali, Tônia. Ainda tá subindo com destaque que já perdeu o carro. Aqui em cima, olha só, a moça que não conseguiu, ela chegou atrasada e não conseguiu subir no carro da Amazônia. É o carro justamente que tá trazendo uma ala com 180 integrantes de parintins do Boi Bumbá no cordão garantido que fizeram. Vamos fazer uma coreografia especial, tentando botar o Boi Bumbá no samba aqui na Tapuca aí. Vamos torcer pra dar certo, se o Carnaval tá bonito, mas tá um pouquinho complicado, porque tá muito rico. Carnaval é na manchete. Carnaval é na manchete. Carnaval é na manchete. Carnaval é na manchete. Papatudo da Folia. Os números sorteados não se repetem. Muito mais chances. Papatudo da Folia. Viradouros, vem aí no pedaço, cantando o seu samba-enredo. Vamos cantar juntos com a Viradouro? Então, pra você, a letra do samba-enredo na telinha da manchete. A letra do samba-enredo na telinha da manchete. Sou em paz, sou beleza, sou Brasil, sou Evasão, mas o lugar é verde. Eu quero, 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 o samba-enredo é gente. Mas o povo respirando é doce, antes de noite, quando eu vou, dois meninos, dois meninos, dois meninos, dois meninos. De novo, do Sol e do Xavi, do Nordeste, do Nordeste e do Durante. Do clube, eu vou, 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 eu vou. Dos meninos de novo, de novo, do Sol e do Xavi, do Sebasti. Do Sebasti. Do Sebasti. Do Sebasti. Do Sebasti. Pois majestade, é capitão, a capitão das capitais Seu misterioso, marido adoecei no sul Eu sou o barqueiro, o barco Eu tentarei, tanta história distante E um dia despertou, sudeste forte de esperança Trancada com devoção, a emoção Do gentil brasileiro, do meu rei de janeiro Ainda temos seu amigo, você ali no meu destino Eu tento, mas eu só te errou Nada, 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 doce mil Amirador na canela, o meu rei de janeiro Cara, brigada, doado, doce mil Amirador na canela, o meu rei de janeiro E o meu rei do sol, o meu rei de janeiro Sou beleza, sou Brasil, sou evasão Amazônia, é meu rei de janeiro E o que? É meu ar, é meu ar O seu quanto quer deixar de nós O meu rei de janeiro Esperar, meu nordeste O meu rei de janeiro O meu rei de janeiro O meu rei de janeiro De louvor do sol, o seu rei de janeiro O meu rei de janeiro O meu rei de janeiro A memória do meu rei Dos bebês do janeiro O que? De louvor do sol, o seu rei O seu rei de janeiro O seu rei de janeiro Ainda assim Doce mil e de janeiro Os majestosos É a capital A capital das capitais O seu mistério Ou so Ale como a mãe e se nos Doce O seu paqueiro O meu rei de janeiro O meu rei de janeiro Canta a história distante De um dia despertou Surte as de morte de inspiração Do cara da boa devoção Da emoção de gente brasileira Tô feliz de janeiro Ainda tenho o sonho Consegui! Tô seguindo meu destino Tô feito para o rio Embora, galera! Errou, cara pintada No ano 2000 Tô viradouro na canela Oh, derrou, derrou Cara pintada No ano 2000 Com a viradouro na aquarela do Brasil E o mole do chão Vem no sol E o que me importa E o que me importa E o que me importa Tô vira forte Faços e fotos especial A maior revista do carnaval 96 Quarta-feira, nas bancas Zé Carlos Ego A expectativa da passagem da Viradouros é sempre da visão de que surpresa Joãozinho 30, agora com essa, nos preparou nesse carnaval. Tratando-se de um artista singular e de uma comunidade como a do Viradouros, organizada e preparada e cheia de pique, cheia de energia para mostrar a presença de Niterói no desfile, a expectativa é de um belo momento nessa virada da noite de hoje. O Níris do Viradouros, em 86, desfilou como convidado especial no Rio de Janeiro. Em 1987, pela primeira vez, desfilou no quarto grupo aqui e conseguiu a sua ascensão para o grupo 2, onde apresentou o enredo vários inscritos e então subiu para o primeiro grupo. No ano passado, o Níris do Viradouros foi a oitava colocada e ficou a 5,5 pontos da campeã, a Imperatriz, muito forte. Só obteve notas máxima, emersal e porta-bandeira, enredo, samba e bateria. Esse ano com um excelente samba, que tem uma proposta de apelo para as arquibancadas muito grandes, com estribilho, ferrou, cara pintada. Acrescenta-se a essa expectativa positiva, mais um elemento, que venha a viradouros. O Joãozinho tem um conhecimento da cultura popular no Brasil, como muito pouca gente tem. Na apresentação da Lívia, a bibliografia que ele colocou, eu acho que foi modesta antes do que ele conhece, porque ele lê de verdade. O primeiro grande sucesso de Maranhão, em Aliança, era sobre a cultura popular na Ilha do Maranhão, na sua ilha. A Ilha da Assombração, apelidada assim. Depois ele fez Os Olhos Azuis da Serpente, no Nordeste. E o Joãozinho resolveu esse ano dar uma enciclopédia de todas as manifestações culturais do país. Se o norte é o sul, é o oeste. É difícil, porque é muita coisa, para se inserir num enredo só. Lendo a descrição dele, que é maior até do que o que apresentou a Grande Rio, a gente teria que passar uns 15 minutos de leitura pela sua apresentação. Cada um dos índios do João é um enredo particular, praticamente. O que significa que ele deve trazer, agrupados, uns 15, 20 enredos. Não só porque todos se referem à cultura popular no país. Principalmente à cultura popular de dança e canto. E ele, como ele mesmo diz, ele diz que já houve três aquarelas do Brasil. Aquarela do Brasil do Arriba Arroz. A segunda aquarela do Brasil foi feita por quem? Pelo Silas Oliveira. Pelo Silas Oliveira, exatamente. E ele vai fazer a terceira aquarela do Brasil. Com uma tese, dizendo que não tem a visão maravilhosa do Fernando Pinto, dizendo que tudo ia ser cibernético nessa brincadeira. E ele, ao contrário, ele vai dizer que vai continuar exatamente como estava, porque só faltam quatro anos para o terceiro milênio, e o Brasil continua com a sua cultura popular em colo. Aliás, a quarta, porque a ilha fez a aquarilha do Brasil. Magnum, marcando a hora do samba e a sua hora certa o ano todo. Tempo de desfile. Da Unidos do Viradouro, 22 minutos. A CIDADE NO BRASIL Enfim, uma comissão de frente sem a armação nas costas, sem pluma, sem a frescurada que ultimamente costuma acontecer. Comissão de frente que já está aqui na frente da cabine da Rede Manchete, fazendo a sua apresentação. Já, já você vai ter a imagem. Dirigida pela excelente coreógrafa Jussara de Paz. Vamos começar o desfile cronológico da Unidos do Viradouro para você acompanhar. Comissão de frente fazendo a sua exibição aqui embaixo do vídeo. É o seguinte, entendemos que a síntese de um Brasil brasileiro se traduz pela graça do nosso povo, expressa pela lembrança de Carmen Miranda e do malandro, símbolos máximos da nossa brasilidade. Agora, Paulo, atrás dessa belíssima comissão da brejeira, essa expressão é perfeita, tem um guindaste do carvalhão fantasiado. É literalmente um guindaste, é daqueles que sobem destaque. E ele é móvel, porque a altura em que estão os figurantes lá em cima é superior à altura da ponte concreta aqui da avenida. Então ele vai se mexer. Agora, ele é mecanizado. Estou vendo um motorista ali. O que o regulamento permite, né? Não, o que o regulamento não permite. Permite desde que ele esteja embutido. Quem estiver dirigindo. Está lá escrito. E, classicamente, como quem diz assim, eu sou tradicional, a apresentação escrita é aquela famosa antiga pede licença à imprensa, ali você fala, aí pede passagem. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Unidos do Internador, Saúde à imprensa e pede passagem. O que o regulamento não permite, né? Na verdade, é um guindaste motorizado puxando mais dois carros. Essa, esse carro Abrealas, é o seguinte, a Viradouro Abrealas para o seu desfile contando a história do gigante que dormia em berço esplêndido e um dia despertou. Seu nome, Brasil. Abrealas desse tipo, de um carro puxando dois ou três, Fernando Pinto apresentou justamente no Zirigdum 2001. E fechando esses três carros, essa sequência, tem um carro com as listas de todos os estados do Brasil. Zé Carlos, aqui, ó. Das obrigações das escolas de samba e demais recomendações, ao artigo 27, item 8. Desfilar com o mínimo de seis e o máximo de dez alegorias, entendendo-se como tal qualquer elemento que contenha rodas que venham em contato direto com o solo da pista de desfiles, exceto cadeiras de rodas e outros equipamentos ortopédicos utilizados por deficientes físicos. Então, quer dizer, ela se enquadra perfeitamente dentro do que diz o regulamento, que não fala sobre a utilização de carros motorizados. Fala assim, nas alegorias, vê lá, no quesito, alegoria. Sim, mas acontece que isso aí não conta como alegoria porque é o abre-ala. Mas em relação aos impedimentos, se não pudesse usar motor à explosão, o abre-ala contava. Ela entra só nas recomendações. É o seguinte, dotar suas alegorias de equipamentos que proficiem segurança e tal, né? Dotar suas alegorias com guinjos e tal e desfilar com alegoria de idade, porque ela não fala exatamente no regulamento sobre a utilização de carros motorizados. Olha a alegoria sendo carregada. Logo, não tem roda. Está contando o balão para cima. A ala teatral lendas amazônicas. O Papatudo da Folia tem quatro sorteios especiais com 80 mil reais por série. Papatudo da Folia. A ala União de Parintins é um festival folclórico. Segundo a descrição, o festival folclórico do Boi Bumbá realizado em Parintins, uma ilha do Rio Amazonas. É um certame cultural que acontece anualmente na última semana do mês de junho. Inspirado no Bumba Meu Boi Maranhense, o boi de Parintins já está sendo considerado como um dos mais belos, ricos e maravilhosos espetáculos do país. E esse povo veio todo de lá. Ele é o próprio pessoal que faz lá em Parintins o destino dele. Como o João também trouxe de vários lugares do país, o pessoal regional que faz a sua própria representação. Sou Brasil, sou Brasil, sou Brasil, Amazônia é meu rei, é o quê? É meu ar, é meu ar, o céu quanto verdeja este faz o mundo. Espirado no Oeste, o povo desejante, o povo é meu povo, eu vou roubar, o cheiro do chão, o outro, de novo Brasil. do centro-oeste, do nordeste exuberante, no mar meu povo, meu povo, no mar, dos bebidos de ouro, de louvor aos oixas, do centro-oeste, do centro-oeste. Ainda se viu, ou se viu, os majestosos, a capitão, a capital das capitais, do seu mistério. alemão, amarecer, e gozou, gozou, como aquele, o compador, o compador, o capital da liga, esta história, diz que um dia, que um dia, Deus, o sudeste, o sudeste, pode ver, queira, está, o capital da emoção, Caí no céu do gentil brasileiro Com o meu reino de janeiro Ainda tenho o céu a Deus Conseguindo o meu destino Com o feio do barulho Perro, cara, pintada O amor, dois mil Maravilhadoro na quarela do Brasil Perro, cara, pintada Canta, canta o amor Dois mil Maravilhadoro na quarela do Brasil Perro, cara, pintada O sol do céu Iluminando o meu Tem garoto aí que pra chegar na altura do João Vai ter que comer muito feijão Eu, em forma de coração Peste, peste Eu falei aqui contra as cagalhas Pra os diretores que estavam tomando carregamento Mas em vários casos Que o João colocou E eu não gosto Justifica plenamente A função do inglês A função da própria natureza Seu bando verdejante Faz o futebol Despirar meu Nordeste Meu Nordeste O bando eu vou Meu doido Maravilhadoro na quarela do Brasil De louco De louco Os orixás do centro-oeste O centro-oeste A igreja se vê O cinturro Os majestros A capitão A capitão A capital das capitais Seu misterioso Vale com o amarecer E eu sou Do sul O bagueiro O bagueiro Troca Louca Também Tanta história Que o dia Que o dia Desplicou O sul Sudeste Ponte De espiração No carnaval De emoção Da emoção Do gentil brasileiro Do meu reino De janeiro Ainda tem Você é um amigo Você vive No meu destino Bom Peito Maravilhoso Erro Caralho Caralho Não adoro Dois mil Maravilhadores Agora Eu pego Eu pego Salhar De cargar Doador Dois mil Maravilhadores Agora Para o seu carnaval Não sambar Fotografe com Kodak Gold Ultra Iluminando Iluminando A natureza Doi a porta E ao sul Esse carro aí Carro pessoal O que foi Caprichoso O que foi Garantido Lá de Parintim Vieram Oitenta representantes Quarenta de cada um Cada uma dessas duas Manicentações Folclóricas O caprichoso E o garantido Pois foi Aliás O Guilherme Nóbrega Foi A cada semana A um dos estados Que mandaram Representação Representações Folclóricas Com participação Aqui hoje Nesse respeito Há um carro Do Amazonas Que é esse Do Parintins Com um boi Caprichoso E o garantido Da Paraíba Veio a festa Junina É um pessoal De Cantina Grande Vieram Quarenta representantes De Santa Catarina De Brusque Olha um momentinho Olha o boi do Maranhão É o touro negro Coroado Aliás Nesse princípio Desfile Nós vemos Duas reminiscências Duas referências Do João A dois grandes Enredos Que ele fez Nós tivemos A serpente Da raiz Na assombração E o touro negro Coroado Que foram Os grandes momentos Do mesmo enredo Olha o pessoal Aí em Quarentinho Os carros São Hiper detalhados Por exemplo O touro Tem toda uma ala E Todos dançam Com a mesma saia Formando Um mar branco E a viradouro Conseguiu isso Alasapécaí Lembranças Do boi bumbá Aliás É uma corrupitela Que o Fernando Pamplona Inventou Pra botar No enredo original Do bumbum Tati-pundum Pro burundum Ala teatral Biauí Dos caretas Esse aí é o carro Piauí E Ceará A aparição De um misterioso Rei Que numa caverna Faz uma grande festa Com sua corte Dá ênfase Às lendas Do Piauí No Ceará Lembramos Da mulher rendeira Olê mulher rendeira Olê mulher rendar Eu te ensino a fazer renda E tu me ensinas A namorar A arte da renda No Brasil Fascina os estilistas E veste a moda Logo atrás Tem uma outra alegoria Emendada Representando Ceará Neta Do famoso amigo nosso Poêmio Edgar Canela Fina O Edgar Barbosa E ela é da Universidade Veiga de Almeida E fez um curso superior de moda Fui procurar o Joãozinho Lá no barracão Deu as suas credenciais E ele entregou a ela um carro Que é uma responsabilidade Estão ordinária Esse carro aí Carro da renda Canela Fina Do Inferta Isso É neta dele A Luciana Uma belíssima música Filha da Eliette Barbosa É pena que nesse carro da renda O boneco mais alto Esteja com a cabeça quebrada Ela rachou ali A estrutura não suportou Ele pendeu E está com o pescoço ali partido Mas em absoluto não atrapalha O desfile não tira Evidentemente A ideia da beleza Da projeção do carro E tem mais Cada roupa Que as top models Famosas Em todo o país Estão vestindo No alto desse carro São obras primas Parecem roupas de alta costura Roupas de moda mesmo Ala Veiga de Almeida E Ala Fazendários da Folia Veiga de Almeida tem criatividade em rendas E a Fazendários da Folia Ceará Nobreza da Renda Só com o Papatudo da Folia Você pode ganhar toda semana Papatudo da Folia E o dia despertou Sudeste, noite de inspiração Colocar na toda emoção Na emoção Do jeitinho brasileiro Todo o guerreiro de janeiro Ainda tem noção Conseguindo Conseguindo o meu destino Com o peito Alô E o meu E o meu Caralho Primeiro casal de Mestre Salle Porta-Bandeira Andrezinho e Patrícia A Patrícia tem a maior tradição no samba Ela é bisneta da Dona Lina A primeira Porta-Bandeira Da estação primeira de Mangueira Sobrinha da Neide Foi a grande Porta-Bandeira Da Mangueira Nos anos 50, 60 e 60 A Patrícia com a tia A bisavó Lina e Neide Trabalha com comida Vem de mocotó Numa barraca Na porta da Mangueira A bateria está aí Sobre o comando de Mestre Jorjão Que era da mocidade dependente Está aí que a viradora este ano Está aí que está fazendo uma paradinha E lítica da mocidade dependente Seu bicho é da noite O CERTA é o CERTA 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 Aí Patrícia A primeira Fascista Da viradora Neta do seu Cláudio Da Portela Vê como está bem cercada Essa A viradora Uma bisneta Da primeira Porta-Bandeira Da Mangueira Uma neta do seu Cláudio Que é um dos fundadores Da Portela E hoje Sócio número um Da Portela Aí Neto Jorjão Comandando a entrada do boxe Da Bateria Bateria está vestida de amalandragem carioca Bateriazinha nerd Gostosa Para quem Precisa usar muitos braços Nos chega a informação aqui Que 21 pessoas Foram detidas Com credenciais falsas Estão todas ali Enquadradas E Estão sendo autuadas Magnon Marcando a hora do samba E a sua hora certa O ano todo Tempo de desfile Da Unidos do Viradouro 45 minutos Carro que está aí Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco Rio Grande do Norte Vem representado Pelo Forte Estrela Um dos cartões Postais do Estado Com destaque Para a Estrela Guia Os três Reis Magos Vem reforçar O espírito natalino Na cidade Cujo nome é Natal A Paraíba Em seu artesanato Evidencia O característico Bordado Do ponto de cruz E ainda destaca As bonecas Feitas de juta Erva originária da Índia Cultivada Para a obtenção De suas valiosas Fibras textas Na Paraíba Também temos A festa tipicamente Junina Com direito a caipiras Bailões E fogos de artifício E em Pernambuco Representado pelo Elefante Branco Surge o Maracatu E suas diversas figuras Rei e Rainha Ministros Da Terra Do Sol Da Lua E das Estrelas E seus secretários Os Pagens Os Calungas E os Nobres da Corte Ala da Amizade Pernambuco Com a Fantasia Baracatu E a Ala Raio de Sol Com o Prevo Olha o Prevo aí E os bonecos De Olinda atrás Uma ala De passo marcado Dessa ala Raio de Sol Que é o Frevo Representando Também Pernambuco Ela precede Os adereços De mão Aqui está presente Toda a beleza Alegria E originalidade Do Carnaval De Olinda Através Do trabalho Criativo Do artista Plástico Silvio Botelho Também chamado De Pai do Gigante Por criar Os enormes bonecos Que animam A folia da cidade Olha o Reisado Aí passando Aí Joãozinho Trinta Na frente Dos bonecos Bateria sensacional Agora batendo Chapada Sem perder A cadência Os adereços Que você viu Passar ali Alagoas Coroas Do Reisado Quando o samba Pede A bateria Bate De Geixar Tá dando Um show Mestre Jorjão Olha só A ala da Duda Representa Sergipe Carrancas do Rio São Francisco Ela avançou Muito Abriu um espaço Aí a turma Da camisa Né Aquelas camisas Que aparecem Tentou cobrir o espaço Mas pra mim A escola deu Um espaço ali Abriu Aprejudicando aí A sua Harmonia E o seu conjunto Carro Sergipe Bahia Em Sergipe Aparecem As tradicionais Carrancas Que são colocadas Na proa Das embarcações Do Rio São Francisco Marcando assim A presença Tanto da superstição Quanto dos Artistas locais Bahia Dos meninos De Oludum De louvor Aos orixás Os doze Orixás Do Candomblé Religião africana Trazida para o Brasil Pelos Nagô Banto E Gegê Oxalá Oxum Oxóss Sangô Exu Ogum Ossanha Iansã Obaluaê Iemanjá Nanã E Oxumaré E aí São as baianas Vestidas De Iansã Interpretação Na frente dela Já passou Tendo os filhos Gigantes Isso Que é a Representando a Bahia Eles já estão aqui no Rio Mas é um consulado da Bahia Aqui no Rio Portanto Nada mais natural Que represente a Bahia Ala das Baianas Com A fantasia de Iansã Na praia se pode ver Recortado em dourado Um raio Que é Uma das representações de Iansã Do relâmpago É o seu logotipo O papatudo da folia O papatudo da folia É o único que distribui 280 mil reais por série Papatudo da folia Atrás da ala das baianas Vem o segundo casal de mestres Sali Porta a bandeira Alexandre e Simone Estão com a cabeça raspada Como feitos E aliás Com a cabeça pintada É aquele negócio Da catulagem Da raspagem De pintor Com a cabeça pintada Inclusive com o Obi Todos dois No alto do Cocoruto Que é onde se faz a incisão Faz o Ori Para colocar o Obi O desempenho do samba De Heraldo Faria Flavinho É extraordinário Também do Jorge Matos E do Mocotó Há uma marca E no momento que a bateria Faz aquela paradinha Todos que tem a mão livre Ao longo do cortejo Da Viradouro Bate com as mãos Sobre a cabeça Marcando São a criação do Mocotó Um dos autores do samba Enredo desse ano Que é uma pessoa Que faz a leitura do samba Dançando com o corpo É uma figuraça Ele é animador cultural No CIEP Lá em Vila Laje E utiliza desses artifícios De expressão corporal Para animar A passagem do samba Légica de passagem Que o puxador do samba O Jorge Luiz dos Santos O popular Nego Martins É também De uma excelente comunicação Magnum Marcando a hora do samba E a sua hora certa O ano todo 53 minutos O desfile Da Unidos do Viradouro A escola abre de novo Aqui a nossa frente A harmonia da escola Não está boa Em pedaço da escola Andando mais rápido Andou lento na frente Abrindo espaço Amazônia é meu Deus Amazônia é meu Deus E o sol E o sol E o sol E o sol E a nature Não tem Amazônia é meu Deus Amazônia é meu Deus É meu amor, é meu amor, o seu mar não perdi, deixa de mais um pouco respirar Meu amor, é xixi, meu amor, é xixi, meu amor, é xixi Meu amor, é xixi, meu amor, é xixi, meu amor, é xixi Carro do Centro-Oeste No Centro-Oeste ainda se vê o Pantanal Mato Grossense Um paraíso ecológico com uma área com mais de 230 quilômetros quadrados em território brasileiro Um paraíso ecológico com uma área com mais de 230 quilômetros quadrados em território brasileiro É, você tá vendo a velocidade aí, né? A imagem não dá pra gente dizer ao contrário A velocidade da evolução da escola E não dá nem pra gente fixar direito, né? O que o enredo, através da montagem do Joãozinho 30, está escrevendo aqui na passarela Olha o pão de mamão de Santa Catarina Pão de mamão, aqui que ele diz, é do Paraná Paraná e Santa Catarina, mas é mais forte Santa Catarina do que o Paraná Apesar dele dizer aí Você já vai ver aí, aí Bicu de Ana Paula Terceiro casal de mestres de sala e porta-bandeira Logo depois, vem a presença de Santa Catarina, presença europeia A escola tá correndo, a escola tá correndo Muito bonita, na minha opinião Mas ela, a harmonia dela não ficou legal Tá muito bonita E cantar a história, que o dia, que o dia desligou São dez de toques de inspiração No carnaval da emoção Da emoção Hoje é dia brasileiro Do Rio e do Janeiro Ainda quero ser no Rio Ainda tem o São O Papatudo da Folia já vem com cinco números marcados Papatudo da Folia Carro Santa Catarina e Rio Grande do Sul Aí está Essa é a ala da Academia Estilo Danças Rio Grande do Sul Salamanca do Jaral Agora começamos a entrar no Sudeste Com os adereços de mão, os colibris Aí estão Feliz lembrança Trazer de volta os adereços de mão São leves, eles valem mais às vezes do que um carro São leves, eles valem mais às vezes do que um carro São leves, eles valem mais às vezes do que um carro São leves, eles valem mais às vezes do que um carro São leves, eles valem mais às vezes do que um dia desligou São leves, eles valem mais aosliga Os adereços da religião Amém, nós vive tons de jogar Olha, tem uma hora já o desfile da Unidos do Viradouro dá faltam três alegorias completando o Sudeste que é o sexto setor da escola na descrição do enredo dá lá a vida do amor dos meus milagros e o coração tem os olhos iluminando o que eu quero fazer doido 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 a escola pra mim veio exageradamente grande grande não veio aberta abriram demais abriram demais espaço aperto aí um monte harmonia tios de me desentenderem e não tem nota muito parte você vê que tem buracos entre uma ala e outra tem espaço pra uma outra ala harmonia não tá segurando aliás não tô vendo aqui nenhum diretor de harmonia em frente a nossa gabine não tem um diretor de harmonia aqui fica difícil antes da escola entrar na bebida a nossa reportagem mostrou a dificuldade de colocar os destaques em cima dos carros devido ao grande número de destaques e a altura dos carros então pra subir todo mundo acabou atrasando então pra equipar cada carro com seus destaques influmados quer dizer perdeu-se um tempo incrível puxaram muito rapidamente na frente não foi só isso não o buraco que tem aqui até a torre da televisão são quase 50 metros com 3 ou 4 patricadas desgraçado doce da mal-devoção da emoção Cheio de luz e medo, do que o chameiro Ainda tenho o céu, vou seguir do meu destino Vou morrer, vai ser o meu, caralho, caralho Vou amar o meu, caralho, caralho Vou amar o meu, caralho, caralho Vou amar o meu, caralho, caralho, caralho O carro que você está vendo aí é o carro Espírito Santo e Minas Espírito Santo que é retratado pela lenda de um horrível monstro de três cabeças Que cuspia areia dando origem a si, as dunas de Itaúnas Minas Gerais, do ouro e dos veios e pedras preciosas O plenor do barroco mineiro, representado pelo estilo de aleijadinho Fala, diz, me diz, Minas Gerais, Minas Minerais Minas Gerais Minas Gerais, do ouro e dos veios e pedras preciosas A capital, a capital das cabeças Seu misterioso, seu vingênio Vale, vai ser o amanhecido O sul, o sul, o maquê Troca, não! Troca, não! Oh, 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 oh É uma história que eu tinha Que eu tinha destrutura Alá, viscigenação, São Paulo, os bandeirantes e o Currupira Atriz de Saracalmoura E aí, mais um daqueles buracos É, realmente, a direção de harmonia da viradora Não tem a tropa na mão, como se diz nos quartéis Não tem sob o controle Olha aí, mais uma vez, a reprodução do monumento dos bandeirantes do Prexeré Lá de São Paulo Eu tenho outra escola na frente que reproduziu também O Carro São Paulo aí Monumento das Bandeiras O metrô O Carro São Paulo aí Monumento das Bandeiras O metrô Sampa, como é carinhosamente chamada, é o local da misturada colonização italiana e o abrigo de uma das maiores colônias japonesas. Olha só, tem problema lá na dispersão. Alô, na Tércia, vai você! Ok, Paulistai. Muita confusão aqui na dispersão. Então, o carro começou a pegar fogo, mas parece que foi controlado. Mas o maior problema aqui não é esse. A pessoa está falando aqui que não pegou fogo, mas a gente viu bastante fumaça. Agora o problema não é esse. A frecaneca está lotada dos carros ainda da Portela e a Viradouro não consegue tirar os carros aqui da dispersão. Muita confusão aqui, muita gente. Tem muito carro para chegar ainda e eu não sei se vai prejudicar ou não a escola. Nós estamos aqui com o diretor de carnaval, o Sérgio Roberto. Prejudica ou não prejudica a escola o fato de não conseguir sair. Os carros alegórios não conseguirem sair aqui da dispersão. Bem, em primeiro lugar, bom dia, bom dia a todos. A Viradouro desfilou lindo. A Viradouro desfilou maravilhosamente bem. A única coisa que nos puxou de fogo foi simplesmente a Portela que largou seus carros atrapalhando a nossa saída. O final agora não aconteceu nada, não houve nada de fogo. Foi simplesmente uma caloria daquilo que o fogo e aqueles que saíram na Viradouro tem dentro de si. Caloria, calor, calor e calor. Simplesmente, hoje, hoje, hoje. De repente, acaba até o carnaval. Vou aqui com todo o respeito a todas as escolas. E a mocidade de repente vem logo atrás. É isso que eu vou chegar lá. Respeito a todas as escolas, mas de repente a mocidade, que também faz parte de todos nós, que aqui não tem concorrente. Aqui tem sim uma camisa que veste aquela camisa que todos amam, que é o carnaval. O importante é a caloria de cada um. O torcer é igual ao futebol. Vai ser impossível, vai ser impossível, então, tirar os carros daqui. Vai ser difícil e com muito difícil. Pelo uma sacanagem que a Portela fez conosco e acabou hoje o carnaval aqui, neste momento. Que é Viradouro desfilou lindo. Já acabou. Paulo Steyer. Ok, na terça. Ala das Baianas passando por aqui. Fernando Toplano. Nós perdemos com a baboseira desse cara aí. Nós perdemos um dos momentos bonitos das alas das Baianas. Já passou a ala de Baiana e Mirim aqui, né? E é um carro que reproduz a famosa mulata do Lã, caricaturista Lã, aquela mulata que é o Pão de Açúcar. Passou aí, nós não conseguimos ver. E estava justamente bonita porque ele fez a mulata prateada e a famosa mulata que faz o perfil do Pão de Açúcar. E a urca viraram uma mulher carioca. E junto embaixo, enquanto aquele cara tá jovem, eu vou dizer, baboseira, você tinha o Rio de Janeiro na sua praia querida. Então, no caso, agora nós vamos ao final. E você já quer a opinião da gente? Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, eu acho que a escola perdeu e perdeu muito, pelo menos na área que diz respeito à nossa possibilidade de ver, com buracos enormes, com harmonia muito ruim. O João é maravilhosamente criador a coisas inusitadas, renovadas, alegorias carregadas de mão, substituindo praticamente os carros, mas eu ainda acho que ele abusa um pouco das cangalhas, dos esplendores, fazendo com que o pessoal carregue peso em cima das portas. Essa é uma opinião particular minha e que eu insisto, apesar de reconhecer no João, um dos maiores, se não o maior criador que já houve nos carnavais cariocas e que ainda está acontecendo e muito bem. Zacaros Remo. Excelente desfile, desde a bateria, com o primor, a melhor bateria até aqui, extraordinária, fazia sua paradinha sem que todos os instrumentos se calassem, excelente desempenho da bateria, né, senhor João, está de parabéns. A bateria funcionou o tempo todo para o bom andamento da escola. O samba funcionou maravilhosamente bem, permitindo o desempenho da evolução e da harmonia de forma contínua, sempre alimentando de canto a movimentação da escola. O que não foi bem, na verdade, foi a evolução. Essa pecou gravemente. Em vários momentos, a direção de harmonia não soube conter a escola na mão, quer dizer, segurar a cabeça da escola para que não se fizesse uma sanfona e não se abrissem buracos ao longo do curso da escola. Fora isso, a escola foi maravilhosa, as fantasias, as criações de alegorias, toda passando com clareza a proposta do enredo. Entretanto, a evolução e a harmonia não se envolveram bem. Haroldo Costa. É exatamente isso. Nós temos aqui um festival folclórico, que nós tivemos o Brasil representado nas suas várias regiões e nas suas várias manifestações folclóricas. Algumas até muito pouco vistos, como Salamandos do Jaral, como Boi de Mamão e tantas outras. Especial do Ponte Parintins. Enfim, o João fez um parecido do funcionário folclórico do Luís da Câmara Gascudo. Muito bem feito, muito bem realizado, somente um desfile que não fez jus à sua intenção, porque a escola abriu, como já falamos, já vimos, e isso prejudicou o resultado final. Mas como enredo e como ideia, bota 10. Roberto Barreira. Concordo plenamente com o Haroldo, porque é um desafio você falar do Brasil de norte a sul, leste a oeste. Entendeu com a clareza, entendeu de expressão do João e com o delírio dele, porque ele faz uso do delírio com uma grande mestria. Ele é um mestre do sonho, ele é um mestre da fantasia. Agora, é pena que, para nós que estávamos aqui, passava tudo claramente. Quer dizer, você entendia as passagens, só que as coisas se engavetavam ou então se rasgavam completamente em espaços brancos. É lamentável, mas como criatividade, perfeito. Magnum marcando a hora do samba e a sua hora certa o ano todo. Tempo de desfile. O samba daqui a pouquinho vai estar no pedaço a mocidade independente de Padre Miguel, oitava escola a desfilar neste primeiro dia do carnaval de 1996, no grupo especial, aqui na Passarela do Samba. Vamos a repórter na Tércia Mota. Aqui na despertão não tem lugar mais para ninguém. Os carros da Viradouro tomaram conta de tudo. Enquanto a Viradouro tenta resolver o problema de tirar os carros aqui da apoteose, nós vamos conversar com o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que veio como destaque no carro de Goiás. É a primeira vez que você está em uma escola de samba. Apesar dos problemas, como é que foi? Bom, foi muito bom, né? Apesar de eu não saber, você que me contou que teve um problema. E o que eu percebi é que é muito rápido. Quando você entra na avenida, quando você vê, você já está aqui. Quando você começa a se soltar, a energia tomar conta de você, já acabou o desfile. Eu quero com certeza voltar outras vezes, porque é uma emoção muito forte. É a primeira vez que eu vim e com certeza eu quero voltar, porque é muito bonito. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano. Paulo Stein. Ok, na terça. Olha só. Está todo mundo parado, quietinho aí, mas o pessoal está comendo. Está comendo o grill snack da São Luís, que é gostoso a beça. E sabe onde é que tem o grill? Lá no Botequim do Samba, aquele samba gostoso com Jorge Aragão e Adeus. João Alves, alô vocês aí. Botequim do Samba. Está aqui do meu lado, Cambalhota, presidente da velha guarda da mocidade dependente. Cambalhota, como é que vem a mocidade aí? Ó, Adeusão, com todo respeito às corrimãs, viemos para ganhar e com todos os efeitos, eu tenho que dizer para você, vitória, Brasil, ziu, ziu, ziu. Quer dizer que ainda não passou a campeã. Campeã, campeã, somos Brasil, ziu, ziu, mocidade dependente, campeão de 90. Falou, está aí, Dico da Viola, Berto Corrêa, Jorge Aragão. Vai aí, está ao lado do teu companheiro. Esse quarteto não é um qualquer, não. Grande compositor, autor do Samba Henrique. Está aí. Então aí o Berto já é, graças a Deus, consagrado no meio de ano. E está estreando também, dentro da mocidade desse ano, e com toda a expectativa de que vai acontecer. Todos eles dizem que só se for um acidente é que não acontece. Beto, como é que essa diferença está legal, está nervoso, está bom? Como é que é isso? Olha, Jogão, é uma barra. É. É, eu sei o que é Deus. E vai arrebentar nessa menina aí. E essa expectativa não vai passar em branco não. Vamos tornar mais qualidade. E a comunidade de Padre Miguel, Pongu, Ria Lento, Campo Grande. É todo mundo, João. Pode esperar. Tá, meu bem. Isso vai pegar. Paulinho, aqui não se sabe se toma caipirinha com 51, se come grill. A gente não está sabendo de nada. Se toma uma brama. Não é, meu companheiro? Exatamente. O Papatudo, até. O Papatudo, o troféu Papatudo, que dará esse troféu aos melhores do Carabal, pelo Júlio da Manchete. E grill, que come um, come mil. Vamos lá. Quero ver. Espera aí, espera aí. A mão que faz a bomba, faz o samba, me descer. Só tem que gravar, joga, 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 joga. E aí, o botiquilo samba da manchete. Todo mundo comendo grill. Quem come um, come mil. Agora grill da São Luís só é vendido em São Paulo e no Rio. Vamos com a Ana Paula Rocha. Vai, Ana Paula. A Claudinha Ribeiro é uma mãe de da dança. É bailarina e é com o terceiro ano que ela comanda a coreografia da comissão de frente. Alguma novidade, Claudinha? Bom, aí você na comissão vem representando o Frankenstein, com movimentos pesados, arrastados. E com o doutor Frankenstein, representado pelo doutor César Macedo, o ator, que faz o seu gênio da escolinha. Mostra então só um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente. O carnaval é na almoxete. Vamos com a Solange Bastos. Alô, Solange. Oi, Paulo. Aqui na concentração estão ajeitando aqui os Frankenstein da comissão de frente, que estão belíssimos. São três Frankenstein. Mesmo sabendo que é o boneco, dá pra morrer de medo. As criaturas, meu amor. As criaturas. São as criaturas. Está dizendo aqui o Renato lá. Renato, você estava reclamando do horário do desfile hoje. Ei, vem cá. O doutor Frankenstein é esse. Eu sou o criador. Eu sou o criador desses monstros. Então, aí acaba que as criaturas se voltam contra o seu criador, não é verdade? Mas aqui na avenida não vai se voltar contra o seu criador, não. Vem cá, Renato. Bom, é isso aí. Começando o desfile, não dá pra cercar muito tempo carnavalesco, não. Olha, a mocidade está vindo pra quebrar. Está todo mundo falando que vai concorrer aí com a Imperatriz da Manhã. A torcida é grande. Vamos dar uma palhinha aqui do primeiro carro. Olha aí, a criação da terra. De fato, está belíssimo o enredo da mocidade. Carnaval é na manchete. Vamos de imediato com a repórter Márcia Prado. Alô, Márcia. Alto astral aqui na entrada da mocidade independente Padre Miguel. Como é que você está? Tudo bem? Está tudo pronto? Tudo prontinho. A gente está legal. A fantasia está legal. Vai dar tudo certo. Fantasia luxuosa. Quantos quilos pesa? Muitos quilos. 20 quilos. Você chega inteirinha lá? Com certeza. A gente já está acostumada. Rogério, você. Vocês dois, né? Campeões ano passado, nota 10. Vamos repetir essa nota? A nossa dose vamos repetir. Eu e ela vamos riscar o chão de poesia. Vamos mostrar na avenida aqui para a galera. Agora vai mostrar um pouquinho aqui para a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui a performance do casal nota 10 do ano passado. Mocidade independente de Padre Miguel entrando na avenida. Olha a evolução. Olha a evolução. Bonita. Com categoria. Alô, só. 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 Ok, Márcia. Olha só, o Renato tinha toda a razão. A previsão máxima de entrada para o início do desfile da mocidade seria de 3,50. Já são 5 e 15, quer dizer, 1 hora e 25 de atraso no desfile esse ano, no primeiro dia. Vamos para o intervalo já já. A gente volta aí com a mocidade independente de Padre Miguel, criador e criatura, o seu enredo. Fique com a gente. Carnaval da Manchete. Muito bem, de volta à Passarela do Samba. São 5 horas, mais 21 minutos. Faltando para terminar esse primeiro dia de desfile, a mocidade que está aí para começar e depois a Unidos da Ponte. Vamos com a repórter Márcia Prado. Vai lá, Márcia. Vamos fazer uma parceria com a Rede Manchete para premiar as melhores escolas de samba do Carnaval Carioca. Este ano, a melhor escola vai receber uma UTI móvel para a sua comunidade. Luiz Carlos, como é que vai ser a escolha? Vamos falar agora com o puxador do samba. E cá, como é que nasceu esse grito de guerra da escola? É, foi através até de ideias de pessoas como o grande produtor, o meu amigo, que também é dos componentes da escola, Paulinho do Ouro, que deu uma alta ideia, a diretoria da escola em geral, deu ideia para esse grito. E graças a Deus, hoje em dia, o povo me ajuda a dar esse grito, né? E vamos dar mais uma vez aqui na avenida. Agora vamos soltar esse vozeirão, não vamos, não? Vamos que vamos. Então vamos lá. Alô, meu povo de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é essa! A mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse Carnaval, é mocidade levantando o seu astral. A mão que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse Carnaval, é mocidade levantando o seu astral. É isso aí, é a mocidade levantando o astral aqui na Marquês Sapucaí. Vamos lá, Paulinho Stey. Ok, Márcia, é isso aí. Levantando o astral, 5h23, mais de uma hora e meia de atraso. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos agora até o camarote do Papatudo. Mila Moreano, vai daí! Luiz Carlos Pedroso é diretor superintendente do Papatudo, que pelo segundo ano consecutivo faz uma parceria com a Rede Manchete para premiar as melhores escolas de samba do Carnaval Carioca. Este ano, a melhor escola vai receber uma UTI móvel para a sua comunidade. Luiz Carlos, como é que vai ser a escolha dessa melhor comunidade, dessa melhor escola de samba? O júri da manchete irá eleger 10 quesitos e que nós daremos um troféu a cada um deles. E a melhor escola irá entregar à sua comunidade uma UTI móvel totalmente completa. Quando que essa escola vai saber que recebeu esse prêmio? Terça-feira, no Jornal da Manchete, o resultado. E nós vamos entregar essa UTI assim que essa escola vencedora nos indicar a comunidade para que nós possamos fazer a doação. No ano passado, o Papatudo premiou a melhor escola com uma ambulância. Este ano já é uma UTI móvel e para o ano que vem, já dá para adiantar alguma surpresa? Olha, cada ano que passa, a nossa parceria com a Rede Manchete é grande. Esperamos até poder dar muito mais que uma UTI móvel. Se Deus quiser, é o que a gente espera, né? Ok. Paulo Stein. Aí você já tem... A imagem da cidade do Rio de Janeiro, o dia já começando a raiar. 5h25 da manhã. Alô, Solange Bastos, e aí? Como é que está o dia raiando? Pois é, Paulo. A gente está aqui com o dia amanhecendo e olha que maravilha. O carro elementos da natureza. E aqui, a gente vai tentar fazer uma entrevista a longa distância com a Mônica Santoro, ex-mulher do Romário, que está saindo pela primeira vez na mocidade. Ela está me dizendo que já saiu na mangueira, não foi, Mônica? Ó, está dizendo que saiu na mangueira no ano passado. Também de destaque, assim. Também foi carro. Vocês estão vendo o movimento labial? É uma nova forma de entrevista. E está chegando o Carlos Alberto ali, ó, no guindaste. Ele também, mocidade, antigo, 20 anos de mocidade. É o último destaque. É sempre assim. Esse aqui é o ponto da avenida onde o guindaste leva os que têm um acesso mais difícil aos carros. É um momento tecnicamente importante. Porque quando isso aqui não dá certo, a gente teve a oportunidade de mostrar pouco. Dá a maior confusão atrás da escola. Mas, pelo visto, está tudo certinho. A mocidade vai entrar reventando. Carnaval é na manchete. Ok, Solange. E agora, vamos saber novidades com a repórter Ana Paula Rocha. Vai lá, Ana Paula. A passarela de samba não viveu apenas momentos de encantamento e beleza. Muitas credenciais falsas foram encontradas. As pessoas envolvidas vieram para essa sala da RioTur. Todos foram pegos em flagrante. Doutor Antônio Serrano, da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista, irá levá-los para a Sexta TV na Cidade Nossa. O presidente da Liga, Jorge Cassanheira, se mostrou indignado com o farsa. São mais de 20 pessoas com credenciais frias. Os falam que não foram. Outros falam que ganharam de amigo da Liga do Sérgio. É isso aí. Vamos ouvir o grito... da Mocidade Independente de Padre Miguel. Mocidade Independente de Padre Miguel. Buscando inspiração nas velhas escrituras, o enredo da Mocidade para este carnaval. A Mocidade está se aprontando aí para começar o seu desfile. Temos quase uma hora e 40 minutos de atraso em relação ao que seria tempo limite para o início de desfile. Seria 3h50 da manhã, são 5h27. Mas é quase uma hora e 37 minutos de atraso no desfile. O grande show das escolas de samba e a cobertura completa do carnaval você lê em Manchete. Quinta-feira, nas bancas. Aí você vê a imagem da dispersão. Praça da Apoteose. Tem um dos guinchos ainda revocando um carro que tinha quebrado no desfile da Viradora, o que não desfilou. Ele foi depois, está aí parado. Dentro do regulamento, a escola tem 50 minutos para fazer a sua dispersão e retirar os carros dessa área e colocá-los ali naquela extensão da Frecaneca, ali por trás, atrás do Museu do Samba. E a Viradora deve estar cumprindo esse tempo e a escola pode acrescentar, se ela terminou o seu desfile, vamos dizer, com 70 minutos, sobraram 10 de desfile, ela acrescenta esses 10 minutos ao tempo de dispersão. Quer dizer, ela teria 50 mais 10 minutos. Isso é esclarecendo pra você o que determina o regulamento. Mocidade já na sua movimentação. Tá aí. A penalidade pra quem passar esse tempo na dispersão é uma multa no valor de 100 UNIFs. Quando o regulamento foi feito, no ano passado, no final do ano passado, existia a UNIF. A UNIF agora é o FIR. Uma UNIF vale hoje 25,08 o FIR. 100 UNIFs na época, né? Previsão aqui do regulamento, que equivalem a 2.508 o FIR. Se uma UFIR hoje vale 0,82, 87, é muito número, mas é bom dizer. O prejuízo aí fica na ordem de 2.078 reais. Subiu com a inflação, porque o ano passado o prejuízo era de 1.712 reais. Mocidade, tá aí pronta pra começar o seu desfile. Vamos saber quem é quem na Mocidade. Quem é quem? Oferecimento Ganinha 51. Uma boa ideia. Presidente Jorge Pedro Rodrigues. O intérprete do Samba Enredo, Vander Pires. Mestre Sala, Rogério. A porta-bandeira é a Lucinha. E o carnavalesco, Renato Laje. Está aí? Quem é quem na Mocidade Independente de Padre Miguel? Que vem com o enredo Criador e Criatura. Em busca de um dos pão, boa lua, boa sol. Maiana, meu sonho, samba. Daqui é, eu quero ter, eu quero ver. Quero ver. O céu, que espera brilhar, escrever. Deserto na luz do luar. Oh, parceiro. O cronômetro para o início de desfile ainda não foi zerado. Portanto, não está autorizada a começar o seu desfile, a Mocidade Independente de Padre Miguel. 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 O que é que eu sou? Sou amor cidade, sou independente, vou a qualquer lugar, eu sou, sou amor cidade, sou independente, vou a qualquer lugar, vou a qualquer lugar, vou a qualquer lugar, vou a lua, vou ao sol, amanhã na dança do samba, caminheiro pelo tempo, em busca de outra, vou ao sol, amanhã na dança do samba, caminheiro pelo tempo, em busca de outra, e eu quero ver, quero ver, o céu me estrela brilha, descrever, meus versos na tua, vou fazer, todo o universo samba, até os astros e eu acho que eu acho que eu não samba, não samba, fotografe com Kodak Gold Ultra. E o universo hoje, oh, e quero ser a pioneira, enrique minha bandeira e planta minha raiz, enrique minha bandeira e planta minha raiz, e esse mundo novo, de tudo bom, quero levar, pra doispelo, avançar no meu, e das estrelas, para ser Brasil e amor, Deus é líquido, dos meus temas, vem o olho de Deus, quero viajar, sou amor cidade, sou independente, vou a qualquer lugar, eu sou, Somos cidade, estou independente Vou a qualquer lugar Vou a rua, estou, banho na dança do samba Caminhando pelo tempo, em busca de outros planos Vou a rua, estou, banho na dança do samba Caminhando pelo tempo, em busca de outros planos E eu quero ver, quero ver O céu me espera, me desprender Desverso da nossa, vou pra fazer o que? Todo nível, eu quero ver Papatudo da folia, os números sorteados não se repetem Muito mais chances, papatudo da folia Papacidade ainda não começou oficialmente o desfile O cronômetro ainda não foi zerado Não está cantando o samba do Zirigidum 2001? Já tem, já tem dez anos É por aí, cara Eu acho que aquele problema lá Que houve na dispersão, não Os carros da Portela ficaram lá Impedindo o trânsito Na saída dos carros da Viradora O pessoal da Viradora disse que dali Ninguém mais ia desfilar e tal Aquela bronca Então, está meio confuso aí o sistema de organização O pessoal da cronometragem O pessoal, as comissões, né? Comissão de cronometragem, são quatro Cronometragem, concentração Dispersão E a comissão da verificação Das obrigatoriedades Olha só, e tem carro voltando, hein? Carro da Viradora está voltando para a pista de desfile, hein? É, eu estava aqui, né? Imaginando alguma coisa, hein? Em carro da Viradora, o Volteiro Voltando Aí, olha só Daí, na Praça da Apoteosa Ele está voltando para a pista de desfile Aqui houve uma ameaça Ninguém mais vai desfilar aqui e tal Será que vai acontecer isso? Depois de tantos anos Que o carnaval se organizou Com cumprimento de horários Com o respeito ao regulamento Com tudo correndo de leitinho Será que agora Vão criar problema? Que ainda não foi autorizado Nisso o desfile da cidade Vamos mostrar quem é que tem autoridade aqui É isso aí O pessoal está se organizando aí? Vamos embora, vamos embora Alô, pô Deus, ela é uma cidade A bomba vai explodir A mão que faz a bomba E Deus A bomba vai explodir A bomba vai explodir E Deus, ela é uma cidade Quem é a proteose? A bomba vai explodir A bomba vai explodir É isso aí A BOMBA A BOMBA E assim, e assim, oh e assim o homem com sua ousadia Avança o sinal do jardim do amor Dê um salto, dorme na terra, terra de nosso senhor Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho sombrado Olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho sombrado Olha a informação que eu tenho aqui que tá complicada a situação na dispersão Tem carro atrapalhando a saída de outros carros lá fora O negócio tá confuso, já já a gente vai mostrar pra você Vamos lá, na terça é morta, conta pra gente essa história aí A Frencaneca tá completamente tomada de carros alegórios A gente pode ver, tá tudo parado Consequência, os carros, o nisso do viradouro não conseguem sair O pessoal do viradouro tá ali embaixo E não fazendo nada de braço cruzado Porque não tem como sair E aqui na apoteosa Você vê, ó, enquanto a mocidade tá entrando lá embaixo Os carros do viradouro continuam aqui Quer dizer, ninguém sabe dizer o que vai acontecer Quando os carros da mocidade chegarem aqui à dispersão Paulo Stiles É, tá complicada a situação Tem carro já sem o empurrador ali, atrapalhando a saída Situação E vai, é, de repente, se a mocidade chegar lá Na dispersão Vai juntando, vai juntando Daqui a pouco não sai, não passa, estoura tempo Cabo Carnaval, por isso que o pessoal da mocidade Deve estar segurando o início do desfile O cronômetro ainda não foi zerado Vamos ver se a Solange ou a Marcia Prado Alguém aí na amação Dá uma informação pra gente Sim, realmente é isso que tá acontecendo Enquanto isso, voltamos com a repórter Na terça é morta, vai na terça Pois é, com toda essa confusão com os carros da Viradouro Ainda aqui na dispersão Nós vamos conversar com o diretor de harmonia da Viradouro O Guilherme Nóbrega Como é que é, Guilherme? Os carros vão ficar aqui? Vocês não têm como passar mesmo? Primeiro que é a confusão, né? Dos carros da Viradouro, não A Viradouro fez um belíssimo desfile Todos aí estão comentando que foi melhor a escola Até o presente momento da noite Nessa noite de domingo E os carros? Agora, os carros, nós estamos parados Esperando que a Portela tire os carros daqui da fecaléia É impossível a gente tirar os carros de helicóptero e de avião Ninguém veio aqui, ninguém derreste dupe aqui tomar providência? Não, estão tomando providência sim A Liga tá tomando providência Nós estamos, a diretoria da Portela da Viradouro Estamos tentando tirar os carros Porque o samba é uma bandeira só A gente tem que estar unido A mocidade vem aí E a gente não quer que a mocidade se prejudique Também na direção dela Você acredita então que até o primeiro carro da mocidade chegar aqui O carro abre alas A dispersão vai estar liberada? Olha, nós estamos lutando pra isso Você vê que todos os diretores de harmonia da Viradouro Toda a diretoria da escola Nós estamos tentando ao máximo tirar os carros daqui Da, da, da... Olha só Agora sim, zerou o cronômetro Tá oficialmente começando o desfile da mocidade Tá contando o tempo E nós desejamos e esperamos Que quando o carro abre alas Chegar lá na praça Na apoteose, na dispersão Não tenha problema de sair Que a Portela tenha retirado os seus carros Que a Unido dos Viradouros também Já tenha liberado a área E se não, vai complicar, hein? Mocidade tá vindo aí E aí, torcida da mocidade Mocidade tá em sexto lugar No Disque Carnaval, hein? Aí, ó Você acredita na sua escola? E você? Que não é mocidade Mas tá acreditando que a mocidade Vai fazer um bom Carnaval? É só você pegar o telefone E discar 0900-110290 É o Disque Carnaval A ligação custa 3 reais De qualquer lugar do Brasil E você concorre a 5 carros 4 Serão sorteados entre todos que ligarem E um carro importado E um carro importado Pra quem acertar a escola campeã Você diz que é 0900-110290 E ouve a seguinte mensagem Diz que Carnaval Essa ligação custa 3 reais Caso concorde permaneça na linha Fale bem claro o nome da escola Após o sinal Aí você diz Por exemplo, agora Mocidade Tá participando Tá concorrendo ao sorteio Dos 5 carros Né? E aí É fácil Quanto mais vezes você ligar Mais chance tem de ganhar Pode ligar 10 vezes Falando na mocidade Ou liga uma vez Falando pra cada uma das escolas Enfim Você que decide 0900-110290 Olha pra mim Diga quem sou Eu sou a estrela Sou o próprio Que vai trabalhar Sérios Adversamentos Faz o que? Faz o que? Faz o que? Faz tudo diferente Deixa o que a gente Quando a gente vai sema Em uma Toma e Ará A gente não sabe No que desce Vem aqui Nessa altura também aí, ó, pista invadida. Ah, tem muita gente, vamos ver se o cordão que limpa a pista da liga consegue tirar esse pessoal aí para não prejudicar o desfile da mocidade. O que é que ele fez? E dou sua vida solidão e perder, nos virar da natureza, o universo de vacinação, luz, terra e mar, os irmãos e os atos a bailar. Os componentes da diretoria da Liesa estão se dirigindo lá para a dispersão na Praça da Porta de Ode para ver se resolve o problema. Olha-se o homem com os corpos a dia, após o sinal do jardim do amor, meu saldo, todo o nome é a terra de nós, olha pra mim, olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou um bravo criador, olha pra mim, diga quem sou, eu sou espelho, sou um bravo criador, magnum, marcando a hora do samba e a sua hora certo o ano todo. Mocidade já tem tempo de desfile de 5 minutos. Olha só, a mocidade vem cantando bem o seu samba enredo. Vamos cantar juntos com a mocidade. Pra você, a letra do samba enredo na telinha da manchete. Vamos cantar juntos com a mocidade. 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 A mocidade já está desfilando. Vamos cantar juntos com a mocidade. Se alguém pode ser chamado de baluarte no samba. Foi um extraordinário, maravilhoso, sujeito chamado Gaúcho. Verdadeiro, verdadeiro baluarte da mocidade. A mocidade independente que faleceu esse ano, infelizmente. Conheci o Gaúcho há mais de 30 anos, lutando pela sua escola. E ele tem grande responsabilidade no crescimento da mocidade dependente, Padre Miguel. Ele, o mestre André, infelizmente faleceu também. E dois carnavalescos excepcionais que tiraram a mocidade daquela posição de sol e desce, de um bem mesmo. E colocaram a mocidade lá em cima disputando campeonatos. Arlindo Rodrigues e Fernando Pinto. E justamente esses dois extraordinários carnavalescos. Já mortos, já falecidos, infelizmente, que levaram a mocidade como grande escola, dando-lhes títulos de campeã, infelizmente. Agora o Renato Laje foi substituído com essa responsabilidade de continuar o sucesso extraordinário que nos últimos tempos a mocidade independente tem feito. Grande homenagem ao falecido Gaúcho, que apelidava a sua própria escola de arroz com couro, porque era verde e branco. E como eu já disse aqui em algumas escolas anteriormente, a mocidade teve e tem grandes compositores. Toco, Eriu Costa, Jorginho Medeiros, Ari de Lima, Djalma Calil, Paulinho da Mocidade, Tiãozinho da Mocidade, Nelsinho. São alguns dos grandes compositores da mocidade independente. Finalizando, quero prestar homenagem àquele que ainda segura a barra, e muito bem segura, porque ele tem um amor muito grande pela sua própria escola, que é meu amigo Cachorro. As suas cores verde e branco, a mocidade independente foi fundada em 1955. É outra que surgiu também de um time de futebol, que aliás é uma permanente entre as escolas mais antigas. Todas elas eram ligadas a futebol. O Cartola, nas primeiras composições com as quais a Mangueira foi à rua, se referia à escola como time. Quer dizer, essa convivência de futebol e samba é coisa antiga. No ano passado, a mocidade independente foi a quarta colocada. Perdeu cinco pontos em conjunto, cinco pontos em harmonia, aliás, 0,5 pontos, meio ponto em conjunto, meio ponto em harmonia. Ficou com um total de 299, enquanto a campeã Imperatriz somou 200 pontos. Aliás, perdendo um ponto, a mocidade empatou com a beija-flor. Foram para os quesitos desempates, a beija-flor ficou em terceiro e a mocidade em quarto. Aliás, quero passar, diz que a beija-flor é a madrinha da mocidade dependente do pai do Miguel. Quer dizer, ficou tudo em casa. O samba, que já está sendo animadamente cantado pela mocidade, é uma excelente obra. Som tirado em fá maior, assinado por Dico da Viola, que é um torneiro mecânico. Já foi sete vezes campeão de samba em rede da mocidade. A última delas até é uma obra-prima, que é sonhar com o rei não custa nada. Ele assinou também outra obra no tempo do Fernando Pinto. Sonhar não custa nada. Não, sonhar não custa nada. É a mocidade que foi campeão agora, mais recente. E como era verde o meu xingu, foi outra vez que o Dico da Viola foi campeão, uma ou das outras vezes que ele foi campeão. E essa sim, no tempo do teu xará, Fernando Pinto. Aí ele ganhou também o velho Chico e a Elis Regina. Mas eu quero dizer a você que o samba que perdeu era duas vezes mais bonito e mais bacana. Chegava pertinho. Esse aí chegava pertinho. É uma questão de opção. O outro era o samba do PQD, era realmente muito bonito. Mas esse chegava pertinho. Então, aí é um belíssimo samba. Entre os autores desse samba, está Beto Correia, que é uma estrela emergente aí da mocidade. É protético dentário e agora é cantor profissional. Autor de um grande sucesso. Seu chamigo é meu xodó. Autor de Febre de Amor. Autor de Telefone, recentemente gravado pelo Tim Maia. E quem de nós? Sucesso do grupo de raça. Quer dizer, tem autoridade. Outros autores é o Rogério. Um torneiro mecânico especializado em parafuso. E o Jefinho, que é militar. Campeão em 94 com o Dico, parceiro do Dico. E sonhar não custa nada. E ainda tem um outro autor, que é o Joãozinho, que é corretor de imóveis. Portanto, com esse samba que está aí, na voz de outra cria da mocidade, que é o Vander Pires, filho do meu amigo Manelão, do bloco Grilo de Bangu, e da escola de samba unido de Bangu, que ainda existe, viu, Platão? Está lá firme. O Nibio vai lá para o quarto grupo, mas está lá firme. E esse Vander é filho do Manelão, que era o presidente do Grilo de Bangu. Portanto, a mocidade está muito bem servida com o que vem aí. A boca que faz a bomba, faz o samba, e Deus, Deus, faz o samba, a bomba que explora, e cada mal, é a bondade, e o meu cancão, o homem cheio, cheio de amor, o criador, o primeiro peixe, e do seu adivino, a sojão, e fez, e, o cheiro da natureza, O Papatudo da Folia tem quatro sorteios especiais com 80 mil reais por série. Papatudo da Folia! O Papatudo da Folia! Energia! Energia! Muita grande! Muita que sou! Eu sou de que eu sou próprio! Olha pra mim! Olha pra mim! Muita que sou! Não toque nem! Chega pra gente a informação de que finalmente desengarrafaram ali a dispersão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL